Bom dia, está bem cedinho hoje e uma coisa legal que eu vi agora foi que eu vim pegar um bordo aqui na casa do meu vizinho, aqui ó, tá vendo? E daí vou mostrar pra vocês, eu tô ali pegando um bordo, né? Vou virar aqui a câmera, ó, e aí quando eu olho, o que que eu vejo? O que que eu vejo? Um tatu, é isso mesmo, eu não sei que tatu é esse, dá uma olhada aqui ó, ele achou um cantinho pra se esconder, e vamos lá do outro lado, pra nós poder ver o bichinho, ó, dormidinho, dormindo o bichinho, oi tatu, ó, ó, tá vendo? Vocês estão vendo o tatu, a coraça do dentão Eu vou deixar ele entrar ali em casa, ó, ó lá, vou deixar ele entrar lá em casa, e daí, depois eu vou ver o que que eu faço com ele, sabe o que que eu faço com ele? Hein? Ó lá, já tá lá em casa Ai gente, que coisa linda, viu? Ó lá, ó, entrou lá no meu portão, tá lá, ó, lá ele vai lá pro meu jardim, lá no canto, ó, ó, ela tá pastando, ó, com fome, ó Ele tá com fome Vou ter que ir lá fechar minha porta, porque senão ele vai entrar lá dentro de casa Na minha casa acimamente tá entrando tudo quanto é bicho, tatu, é, se o dia tava de noite, aí vem um rato lá Vou ter que fechar minha porta, senão ele vai entrar lá dentro Vou ter que ir lá no meu jardim, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.